Olá, meus lindos! Ok? Olá! E sejam bem-vindos a mais um episódio do Professor Machibombo. Hoje vou falar assim de uma cena tipo brutal, tipo uuuuh, nada especial. Hoje vai uma música para aquelas pessoas, pode funcionar para aquelas pessoas que vão àquelas casas de meninas, ou de cangas, vá, e ficam apaixonados por elas. Está bem? Ou então uma paixão qualquer que fica e não dá em nada. Acaba por ser, pronto, eles vão com boas intenções, mas só que elas não querem nada. Ah, pois é! De tanto te amar, Maria, pus a vida duas vezes. Estavas tão perto do fim, e eu vivia o começo. O teu pano era diferente, e deixou-me feito em sal. Dizem que quem ama é cego, e eu não vi que era ao meu lado. Por gostar de ti, Maria, não olhei ao sofrimento, e não quis lembrar o dia que falhaste a ajuda-me. Por ti enfrentei o mundo, um alto no teu dedo, condenado a amor profundo, encobrido o meu segredo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei, onde foste eu não vi. Nem sei quando deixei, queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei, onde foste eu não vi. Nem sei quando deixei, queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Vou seguindo a minha estrela, ver-me ou vou no meu caminho. A bagagem vai pesada, mas eu carrego sozinho. Vou indicar a tua experiência, e não quero olhar para trás. Agarro umas partes boas, e sigo a eludir as mães. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei, onde foste eu não vi. Nem sei quando deixei, queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei, onde foste eu não vi. Nem sei quando deixei, queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei, onde foste eu não vi. Então hoje uma música do Busgal, está bem? Para falar na Maria, que pode ser uma rapariga desesperada. Quer dizer, vocês já estão desesperados por ela, não é? Por isso que ela tem outras intenções. Ou então lá está. Podem ter ido de uma casa de cangas e ficarem apaixonados por elas e ela nunca dá nada com vocês. Também pode funcionar, está bem? É uma música bonita da Maria. Oh Maria, dá-me um pito. Aí essa é outra. Então vá, um beijinho, até à próxima. Também só que a gente dá o bigode. Tchau, são muito lindos vocês. Tchau.